A noite no meu quarto folhidão, fico olhando as estrelas Procurando você, você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor a esse que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer, e longe de você, não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade, e vontade de te ver, estou louco por você Vem, me traz a felicidade Eu prefiro ter amor, deixar o jeito que for A noite no meu quarto folhidão, fico olhando as estrelas Procurando você, e você não está Meu coração bate mais forte, pensamento vagueia Onde está você, que não vem me amar? Que amor a esse que nunca está aqui, sempre por aí, longe de mim Que amor a esse que me faz sofrer, e longe de você, não consigo mais viver Vem, vem, vem matar a saudade Vem, vem matar a saudade, vontade de te ver, estou louco por você Vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, beijar do jeito que for Vem, vem, vem matar a saudade, e vontade de te ver, estou louco por você Vem, me traz a felicidade É, dei toda a minha vida pra você Vem, me traz a felicidade Só você não soube entender O meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não cansou eu Você nem ligou Você nem ligou Você nem ligou Você nem ligou Eu não sou nada Eu não sou nada Longe de você Eu não sou nada Vem me ver Meu coração Só sabe te querer Vem me ver O nosso amor Não pode se acabar Tchum 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 Tudo que eu vejo Faz lembrar você E a solidão Quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor Não deixe a chama Se apagar Aja o que houver Não posso te perder Não dá pra viver Não dá pra viver Se você me deixar O meu coração reclama Ele sabe o que quer Meu amor Não deixa a chama Se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada Longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo Faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração O meu coração te ama O meu coração te quer O meu coração te quer Meu amor Não deixe a chama Se apagar Se apagar Vem me ver O nosso amor O nosso amor pode se acabar Ah Tchum 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 Baby vem me ver Eu não sou nada Longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer, vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais, melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Tô chegando, já vou indo, vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo, tudo é triste, tudo é lindo Me entrega essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora, nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora, mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus, levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu, vou te amar até o fim Se você quiser, eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa sem você tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Di, 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 ei, ei, ei Se você quiser, eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa sem você tô na pior Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo 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 Eu não me escondo, eu entrego o ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero teu querer, eu quero só você, eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero teu querer, eu quero só você, eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, quero te beijar, quero te amar, quero o que você quiser Quero teu querer, quero só você, quero teu prazer, quero te fazer mulher Olha pra mim e me diga por favor, que ninguém vai por um fim O que existe entre nós dois, o nosso amor é o fogo da paixão É beleza, é ternura, é desejo e sedução Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama E o que mais importa é o doce delírio de prazer na cama O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel Música Pode estar errado, mas não tem problema, a gente se ama E o que mais importa é o doce delírio de prazer na cama O meu coração só aceita você, meu bem não é justo a gente sofrer Enquanto durar este sonho de paz, quero estar contigo em qualquer lugar É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Deitar no seu colo, beijar sua boca com gosto de mel É gostoso te amar, olhando as estrelas no céu Meu amor Quando te vi passar Te pedir por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Te dar meu beijinho Eu não suporto mais Ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero te amar Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar 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 pra sempre De tudo eu vou fazer Você inteiro vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar Quero te amar pra sempre Amém. Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim e machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém que de repente quis Me ouvir Me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar A vida é mesmo A vida é mesmo Entre noticiais Entre notícias Entre notícias que li Entre notícias que li Entre visadas que peguei Na claridade esperei Você não veio, medo ou receio Tragem, punido, moderno, colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico não perto Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medor receio Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medor receio Tragem, punido, moderno, colorido com vida O apagar de outro mano Eu sei, nem sei, fui traído Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico não perto Espero que neste universo Alguém me queira como eu Faço de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quantos me enganam Música Música Oh, oh, oh Oh, 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 oh Tento disfarçar, não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais por você Quando você me pergunta O que faço grudado em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar, não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais por você Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer